Qual é passar o tutorial do que tem que fazer? Aqui tu se inscreve, ativa o sininho, aqui dá like, aqui compartilha aí, tu compartilha aí pras pessoas Aqui você aperta pra salvar mais tarde, comenta aqui, vídeo longo, pode colocar acelerado, bora Raul Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta, seguinte Análise de Amagos Falcão contra Damian Bonelli É o combate que eu escolhi ser análise dos 300 inscritos Sendo que ele ia ser o de 200, mas acabou que eu escolhi fazer um pouco mais pra frente Foi decisão minha Não teve nenhum motivo muito particular, só foi intenção mesmo É o seguinte, falar Eu decidi não falar tanto no react comparado ao que eu ia falar Amagos Falcão Amagos Falcão Florentino Florentino é o sobrenome paterno É um budilista brasileiro, profissional e olímpico Ele é irmão do esquiva Falcão, que é a botice do Brasileiro profissional e do filho de Adegar de Câmara Florentino Que é conhecido como Toro Moreno Toro Moreno é um dos lutadores que teve ligação, no caso, empatando com o Valdemar Santana O Yamaguchi foi treinado pelo seu pai O Toro Moreno Toro Moreno deu o nome de Yamaguchi em homenagem a um colega assassinado Aqui, seu nome de origem japonesa foi lhe dado em homenagem ao falecido amigo do seu pai Então batizou um de seus filhos com o nome do colega assassinado Ele foi um representante do Panamericano de 2011, sendo medalha de prata Na categoria meio pesado Detalhe, ele perdeu, não ganhou o ouro por conta de um cubano Em 2012, lutando no meio pesado Ele participou das quartas Onde ele, surpreendentemente, escutem muito atentamente Nas Olimpíadas O nosso brasileiro derrotou o cubano Volta, Olimpíadas, cubano Detalhe, Júlio César Lacruz Peraza Ele enfrentou Júlio Lacruz Ele conseguiu a revanche Vencendo E sendo, hoje em dia A gente é muito produtivo A gente colhe muito os frutos do esforço da nossa seleção brasileira A gente está ganhando muita e muita e muita medalha Cada vez ganhando mais espaço E a gente pode falar que ele tem essa contribuição Ele, o irmão e a pessoa, o colega que recebeu Cheguei até ali No profissional, ele começou em 2014 De lá pra cá, ele teve bastante luta A primeira derrota dele Foi... Ele perdeu o título E sendo que Essa disputa de título Ia levar a uma... Um combate que ia ser decidido O oponente Canelo Álvares Ele era bem relevante Uma coisa meio chata Eu lembro desse dia Porque eu assisti Em 2023 Aos 35 anos Ele enfrentou David Morrow Que era o ato Que é o atual campeão No presente momento Dos super médios Na disputa Pela WBA Ele foi escalado de última hora Substituindo Com duas semanas De antecedência Se me bem recordo Foi 12 dias Que ele recebeu a notícia É... Não lembro de onde eu tinha visto Esse número Eu acho que foi durante a transmissão Posso estar enganado Posso estar falando bobagem Mas ele realmente teve pouco tempo O adversário era 10 rounds mais novo Ridiculamente mais alto E mais pesado E foi uma luta boa Muito difícil Eu vou ser sincero Minha opinião Com todo o respeito E admiração Que eu tenho Pelo Yama Angus Como pessoa E como lutador Essa luta Não dava Tipo O David Morrow Daqui a um tempo Eu não acho Que ele é um Canelo Álvares Eu não acho Que ele é o Grande Monstro Da 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 Categoria Talvez ele seja Mas ele não é Por pura habilidade A gente está falando De um cara Que daqui a alguns anos Vai estar Em classes Muito acima A gente está falando De uma anomalia É o David Morrow A diferença Deles é É meio Meio assustadora Cara É um lutador muito bom É muita gente boa Mas a gente está falando De De um cara muito Muito Embaçado David Morrow Faz aniversário Pouco tempo atrás Diga-se Passagem Mas na minha opinião Voltando Na minha opinião O Yamaguchi Tem nível De campeão mundial Ele tem o nível De uma pessoa Que conquista O campeão mundial Ele não conseguiu Porque cara Lutador Sabe Sabe Que eu estou falando É verdade A gente pode Se quiserem Pode perguntar Até para o Torto a Bossa Que ele fala Bastante sobre isso Cara É difícil Para o brasileiro Negociar Lá fora Cara Vasilo Manteco 2, 3 lutas Depois das Olimpíadas Disputa de cinturão David Morrow Acho que não teve Nem 10 combates Não vou nem Dar outros exemplos Existem muitos Exemplos Yamaguchi Se não fosse Essa inconveniência Ele nunca teria Uma disputa Em 10 anos de carreira Com um cartel bom Ele tinha 24-1-1-1 Levando o No Contest Tipo um ótimo cartel Enquanto outros lutadores Receberam 35 anos É uma idade difícil É uma idade difícil Para você ser campeão mundial Não falo que Ai 35 anos É uma idade muito avançada Que blá blá Chato e beleza Não é isso De modo algum Mas Competitivamente No contexto Atlético Isso é Sacanagem É difícil Se ele tivesse 5, 6 anos Mais novo Ele teria Ele mais chance 5, 6 anos Mais novo Ele teria Ele teria A gente está falando De Uma pessoa que tem Aqui Bateu na trave Isso acontece Faz parte É dias e dias Vai ter dias Que tu não vai Vai ter dias Que tu vai Vamos falar Um cara luta Contra o outro A cada 6, 7 combates Ele ganharia Ele perdeu Quer dizer que Aquela era a noite Para ele perder Outros momentos A gente veria Outros resultados É isso que acontece As pessoas subestimam Demais Desmerecem Demais Cara No peso No peso dele A gente Tem Melhores Representantes Por exemplo O UFC Porque o brasileiro Tem tanta moral No UFC Primeiro O brasileiro Não tem moral No UFC O brasileiro É detestado É desprezado Pelos seus colegas Ai tu vê Eu assisti Eu assisti a reação Dos lutadores Quando Alex Poitain Se tornou campeão Pela primeira vez Todos estavam Babando de ódio Estavam putos Só tinha um lutador Que estava radiante Que caraca Só faltou Soltar fogo John Jones O resto odeia Brandon Moreno Acho que era mais justificável Porque ele tem uma rivalidade Chata Com um Na época E é rivalidade Com dois Na realidade É fogo O que acontece É por ser da mesma empresa Não tinha por onde fugir Tu rebocou Todo mundo Até Até chegar no cinturão Tu reboca O cara Que tu Tá disputando luta E tu vira campeão Mas Mas cara A falta De De apreço Que tem pelo brasileiro É muito alta É muito alta E o brasileiro É muito bom No MMA E vão Em massa E são muitos Lutadores bons Mas é pra tu ver É mais desprezado Que outros Cara O que acontece É que O boss profissional É muito mais Agressivo Nessa questão Mas muito mais Agressivo Muito mais O que aconteceu Com o Yamaguchi Que ele Não ter pego O cinturão Foi isso O esquivo Eu acredito Que em outra disputa Talvez ele conseguisse Foi Foi Questão De não conseguir Se adaptar O cara Ritmo Fôlego Ele Também tem Capacidade De se tornar Campeão mundial Mas eu acho Que Como ele é brasileiro Ele não vai ter Outra chance Se a gente Tivesse falando De um Gray De um americano De um mexicano Até o russo Também Com certeza Ele teria Outra chance E conseguiria Mas a gente Tá falando De brasileiro Cara Brasileiro É uma coisa Chata É uma situação Chata Falei tudo Que eu tinha Para falar Excelente Eu vou aproveitar Quer saber Eu vou fazer Só vivasso Vamos colocar Uma música No Spotify Vamos empolgar Seguinte Vocês indo No meu Eu não sei Se é no meu Perfil do Insta Ou aqui Vocês tem acesso A A minha playlist No Spotify Tem o treininho Pessoal do pai Como tem a música Para apavorar O adversário Em uma luta Pô cara Tá uma música Maneira Aqui temos Yamaguchi The Problem Falcão Francamente The Problem É tão comum Ah o problema É da divisão Mas pô Cara Não chama Gush Chama Yama Que é um É um deus Do submundo Japonês Coloca a pilha Do ceifador E aí o pessoal Já olha Diferente Eu vou Nem dar Muito Atenção Para comentaristas As coisas Que os caras Tiverem a falar Eles podem ter Coisas importantes Podem ter Coisa curiosa Mas Mas eu quero Me concentrar Porque senão Vou ficar com Atenção Dividida Eu queria Eu queria saber Uma coisa Ah esqueci De falar Disputa Pelo título N.A.B.A N.A.B.A É O título Norte-americano É Da associação Norte-americano De bots Norte-american Bots Association E é um título Que está Sobre o guarda-chuva Da WBA WBA É o World Bots Association Que é uma Desses quatro Grandes Onde eu Estava 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 Querendo ver A idade De dar Minha 45 45 Nessa Luta Estava Com 43 Caramba Que idade Avançada Para um Boticiador E cara O cara Performou Bem Caramba Incrível Incrível Eu não sou Muito De Não sou Muito De De Elogiar Tão Ator Ter A Direita Performance Mas Vamos Começar A luta Que está Tocando Beard Do Beard Beard Putz Grila Cara Eu devia ter Colocado Michael Jackson Que brabo Beard Começou Primeiro Round Cara Já me surpreendeu Muito Ah Uma coisa Importante Esse Egito Eu falei Isso No React Eu acho Que até Tem Uma Pausazinha Para Falar Melhor Sobre O Yamaguchi Luta Na Canhota E Ah Tá Luta Na Canhota É Porque Ele é Canhoto Não Necessariamente Na Realidade Eu acredito Que Não O Que O Que ocorre O Isso É Uma Coisa Que Foi Treinada Propositalmente Esqueva Falcão Outro Que Possa Confirmar O Próprio Yama Que O Toro Moreno Treinava Eles Na Canhota Para Eles Tornarem Lutadores Complicados Que O Que Acontece Canhoto Para Destro Tem Diferenças Grandes Na Hora Do Combate E O Que Acontece A Gente Tá Falando A Gente Tá Falando De Pessoas Que Foram Criadas Sem Internet Normalmente Filmava Quem Quem Era De Uma Equipe Ou Era Muito Entusiasta Então Não Tinha Internet Não Tinha Divulgação Não Tinha Os Estudos As Pesquisas Todas As Coisas Que Falam Sobre Essa Condição De Canhoto Destro É Uma Coisa Muito Desafiadora De Primeiro Momento Muito Mesmo Então Quer Dizer Que O Pessoal Não Sabia O Que Fazer Contra Um Canhoto Então Era Uma Vantagem Tão Larga Era Uma Coisa Tão Tão Gritante Tão Gritante Que Que Era Uma Ótima Fantagem Hoje Em Dia Com Tão De Pesquisa Análises Conteúdos Estudos Feitos Em Cima A Compreensão Sobre Esse Tipo De Combate Aumentou Tanto 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 Que Hoje Em Dia Você Enfrentar Um Canhoto Não É Nem Tão Difícil Comparado A Essa Época Quem Não É Da Luta Mas Tem Mais Idade Que Possa Falar Ah Falam Que Lutar Contra Canhoto É Um Inferno Pra Ver Como Era Uma Coisa Era Uma Suação Tão Ingrata Que Furava Bolha Comum De Luta E Eu Acredito Vai Ter Eu Fiz Uma Conjectura Que Provavelmente O Yamaguchi Não É Necessariamente Canhoto Naturalmente Eu Acho Que Ele É Destro Destro Em Questão De Destreza De Uso Pessoal Da Mão Porque Eu Tenho Essa Conjectura Porque Normalmente Isso É Muito Particular Varia De Pessoa Para Pessoa Mas Normalmente O Que O Que Que O Vai Começar A Combenação Você Vai Soltar De Forma Mais Solta A Sua Mão Que Você Tem Mais Domínio A Mão Que Você Tem Mais Domínio Ah Treinando É Mão Da Frente Eu Tô Falando De Questão De Destreza Mesmo O O Que Acontece Você É Muito Treinado Você Destro E Você É Muito Acostumado No Soltar De Ébio Com A Canhota Sim Só Que Em Combinações Em Certas Constâncias Você Vai Bater No Automático No Instinto Aí No Instinto Normalmente A mão Sempre Começa Com A Sua Melhor Isso Me Faz Pensar Aqui E Vocês Podem Ver Quando Começa A Bateção Frenética Os Caros Começam A Se Degradiar Freneticamente Normalmente É Uma Mão Em Particular Não Necessariamente É Da Frente Então É Uma Coisa Muito Muito Relativa É Muito Relativa Tem Conjectura E Muitas Pessoas Que Fogem A Essa Conjectura Aí São Exceções A Regra Ou Ou São Parte Da Regra Eu Não Sei Mas Baseado Nessa Conjectura Eu Acredito Realmente Que Ele É Destro Aí Tu Viu Um Cara Treinou A Vida Toda Parabéns Cara Esse Jab Dupro Foi Bom Foi Forte Aí Bateu No Corpo Numa Boa Impressionou Legal O Cara Aí É Uma Coisa Interessante Tem Duas Formas Que O Que O Monelli Vai Tentar Fazer Ofensiva De Resposta Ele Vai Tentar Explodir Porque O Que Acontece Ele É Um Destro Quanto É Um Canhoto Na Mãe Percepção Ele Não Parece Lidar Tão Bem Assim Com Essa História Ele Tá Enfrentando Um Cara Mais Técnico Que Ele Então Bagulho Fica Difícil Ele Tem Duas Possibilidades Ou Ele Vai É Numa Grande Distância Ele Vai Encortar Socando Ou Ele Vai Entrar Muito Perto Da Longa Distância Distância Adequada Para Lançar Golpe Curvo Golpe Cruzado Ele Não Vai Se Dar Muito Bem Com Golpe Retos Tirando Alguns Momentos O Que Acontece Ele É Um Lutador Bem Baseado Na Explosão Golpe Ele Coloca Paixão E Poder Nos Punhos Então Acaba Que Isso Foi Até O Momento Que Eu Falei No React Se Ele Deixasse O Cara Encurralado Muito Tempo O Cara Tomar Iniciativa O Que Acontece A Gente Tá Falando De Um Lutador Esse Bonelli Da Esse Que É O Bonelli Que É O Tipo De Cara Que Tá Disposto Receber Pra Devolver Se Você For Mais Rápido Ele Vai De Imediato Com Toda Força Que Ele Puder Bonho Rápido Acaba Que Uma Coisa Pode Ser Até Uma Isso É Um Agravante Mas Isso Também É Uma Vantagem É Uma Vantagem De Vantagem Depende Como Você Aplica Mas Normalmente Lotadores Olímpicos Eles Lutam De Forma Muito Olímpica Ah Eles Podem Adicionar Um Turbots Um Jogo Sujo Pode Vazilum Macheco Mesmo Mas Tipo Eles Tem Um Padrão De Luta Olímpico Porque Eles Foram Lutadores Olímpicos Então Nem Sempre Os Caras Se Acostumam Eles Tem Um Jogo Muito Técnico Quando Você É Mais Técnico Normalmente Você Se Alça Por Isso Mas Às Vezes Fica Normalmente É Um Chilo Você Se Pautar No Final Porque A Dicotomia Do Lutador Forte Contra Lutador Técnico É Quem Dita O Vencedor É O Mais Forte Mais Forte Eu não Chego A Que parte Mais Forte Não Tô Falando Melhor Lutador Se O Cara For Agressivão E Bater Como Se Fosse O Neu Da Guerra Ele Ganha Se O Outro For Tão Mais Abelidoso Que Sufocou Ele Ganha Ficou O Cara Muito Forte E Com Muita Fatalidade Muito Condicionamento Contra O Lutador Mais Técnico Aqui Foi Uma Coisa Interessante O Como Já Falei Muitas Muitas Análises De Combates Que Tem O Destro Canhoto Sobretudo Maior Estudo Talvez Não Foi Muito Pautado Nisso Mas O Foi Maior Estudo Que Eu Já Tenha Feito Sobre Destro Canhoto Foi Vasily Lomantieco Contra Devin Henney E O Golpe Coringa É O Cruzado Da Mão Da Frente Eu Não Digo Necessário O Cara Tá Fazendo Essa Pauta Que Eu Falei Que Que É Melhor Ele Pra Curta Porque Na Longa Ele Não Vai Se Desenvolver Muito Na Curta Distância O Destro Canhoto É Uma Coisa Que Quase Não Existe Não Dita Nada Em Questão Combate Quando Você Tá Na Curta O Cara Tá Mandando Cruzado Apercute Hook Tá Um Milhão Por Hora De Golpe Um Milhão De Golpes Por Segundo Melhor Destro Canhoto Não Diz Nada Então Acho Que O Cara É Mais Pautado Nisso Mas Realmente O Cruzado Da Mão Da Frente Do Dá Uma Coisa Perigosa Ele Fechou E Combinou Boa Pra Trás Pro Yamaguchi Cara Pra Quem Vê O Yamaguchi Com Cabelo O Yamaguchi Careca Muito Estranho Parece Outro Lutador Esse Cruzado O Cara Tá Perigoso É Perigoso E É Interessante Pera Deixa Eu Lembro Que Uma Hora Vai Ter Os Momentos Que Existe Um Golpe Baixo Do Yamaguchi Eu Lembro Que No Início Eles Falam Que O Acontece Uma Coisa Importante Que Eu Não Entro Muito Em Evidência Tem Que Ser Lutadores Que Fazem Isso Bastante Mas Socar No Rosto Não Tô Falando Do Cara Que Esquiva Mas Socar No Rosto É Uma Coisa Socar Na Soco Soco Linha De Cintura É Muito Significativo Como Uma Coisa Muito Muito Forte Então Normalmente É Muito Bom Você Socar Na Linha De Cintura Lutadores Socam Muito Bem A Linha De Cintura São Realmente Muito Bons Não É Uma Coisa Tão Corriqueira Quando Você Faz Parecer Aí É Uma Coisa Importante O Yamaguchi Fazendo Isso Ele Vai Ele Vai Ganhar Muito Espaço Tanto Em Enfaticar O Cara Como Pensar Ah Foi Encerrado Quais Coisas A Gente Pode Ver Como Critério Desempate Porque O que Acontece Vamos Falar Sobre Como Pontuar O Posso Profissional Pro Olímpico Tem Uma Distinção Sobre Isso É Tipo Diminui Um Pouco Mais O Rigor E Menos Algumas Coisas Mas Majoritariamente Você Vai Olhar O Volume De Golpes Corretos Aí Dos Golpes Corretos Vai Ver Golpe No Corpo Oh Pô Bonsaço Hein Tá Mas Vamos Falar Que São Equiparáveis Os Caras Não Golpearam Muito No Corpo Quantidade De Soco Tá Mesma Coisa Defenderam Bem Pra Caramba Tu Vai Ver Quem Tá Dominando Dominando Uma Coisa Muito Abstrata Mas Mas Eu Falo Muito Sobre Quem Tá Colocando As Cartas Na Mesa Quem Tá Sendo Muito Efetivo Quem Tá Fazendo O Outro Dançar Na Palma Vamos Falar Que Nenhum Consegue Dominar Muito Aí Tu Vai Pra Competitividade Algumas V Dependendo Do Profissional Tu Coloca Agressividade Mas Cara Em Questão Única Coisa Que Eu Acho Que O Damian Supera E Tipo Sempre É Questão De Competitividade Não Falando Que O Yamaguchi Não Seja Competitivo Mas Maluco Pro Que O Cara Apanhou Aí Ele Até O Final É Muito É É Coração De Leão Mas É Muito Importante Essas Coisas Que O Yamaguchi Tá Fazendo Vai Somar Muito No Final Não At A A A A Cara Essa Foi Uma Fatalidade Tentaram Mandar Cruzado Meio Que Ao Mesmo Tempo Aí O Acontece Nessa Posição De Porcaria Que Eles Se Meteram Era Só Crenciar Mesmo Os Dois Pensaram Exatamente Com Mesmo Neurônio É Tio Vou Mandar Um Cruzado Opa Que Cruzado Horrível Vamos Pro Crenci Aí Da Minha Ficou Numa Poção Um Pouquinho Melhor Então Deu Pra Golpear Né Novo De Novo Doceiro Amor O que Acontece Pessoalmente Fica 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 Difícil Pro Destro Reagir A Mão Da Frente Mas A Mão De Trás É Fácil A Mão De Trás É Fácil Pra Dedéu Que Acontece O Damian Duas Coisas Importantes Eu falo Sobre O Esquiva E Sobre O Damian Bonelli Se O A Situação Destro Canhoto Tá Favorecendo O Amaguchi Por Múltiplas Razões Quer dizer Que No Jeb Ele Não Tem Menor Chance Correto Correto Mas O que Acontece Ele Vai Ter O Direto E O Direto Vai O Direto Pra Um Canhoto Canhoto Destro Destro É Diferente O Direto Na Postura Seja De Canhoto De Destro Cara É Muito Bem Na Lata É Muito Bem O Jeb Eu Acho Que Não Fica Nem Numa Postura Tão Boa Mas O Direto Caraca Trajetória Perfeita Então Vai Existir Facilidades Pro Pro Damian Encaixar O Direto Vai Existir Vai Ser Mais Fácil Pra Ele Aí O Que Acontece Aí Tu Pega Ele Vai Fazer De Tudo Pra Sobre Sair Na Mão De Trás Beleza O O Acontece O Iamagú Se Ele Soltar Golpe Muito Aberto De Uma Estança Muito Grande O Cara Vai Lhe Dar Faço O Cara Vai Estar Mais Atento A Isso Tipo É Mais Fácil O Cara Pensar Ah Ele Vai Me Dar Um Jeb Fecha Guarda Direto Vou Tentar Sair Bom Jeb Isso Aqui Foi Meio Sujo Ai Tu Vê Ai O Eu Matava Cabeça Baixa Tem Que Levantar Cabeça É Escambau O Cara Chegou Colocou Limão Na Nuca E Deu Boa Puxou Pra Baixo É Tipo É Muito Relativo Ai Que O Cara Tá Colocando Cabeça Pra Baixo Isso É Muito Sujo Ai Que Não Sei O Que Relativo Novamente Eu Digo Relativo Se O Cara Tá Cabeça Baixo Lançando Pra Você O Cara Subir A Cabeça Rasgar Teu Queixo Quebrar Teu Queixo E Esgotar Todo Sangre Que Tem No Corpo Tu Falar Que Coisa Rui Não É Minimamente Justificável Só Que o Cara Numa Posição Alta Tu Tentar Abaixar Aí Aí É Uma Falta Aí É Uma Falta Claro Uma Coisa Evidente Aí O Acontece Advertência Ou Até Punição Depende Do Da Boa Vontade Ou Má Vontade Do Juiz Como A Gente Tá No Posso Profissional Se Você For Muito Rigoroso Vão Te Dar As Contas Da Casa Então Aquilo Né Ele Vai Ver Pensar Oh Coisa Chata Não Pode Não Pode Meu Amigo Meu Colega Tu Pode Fazer Mais Só Que Não Faz Tipo Só Quando Eu Piscar Opa Essa Foi Interessante A Forma Como O Cara Encortou Aí Que Acontece Eu Falei De Duas Possibilidades Do Cara Golpear Tem Uma Terceira Que É Quando O Yama Fica Muito Passivo Ele Fica Medindo Distância E Batendo Aqui Ele Deu Pra Medir Distância Tão Presamente Mas Se ele Avançar Sem Parar Uma Hora Chegava Né Avançou Agebiano Abaixou Pra 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 Sair Do Risco De Levando Na Boca Aguardo Tapinha Pra Abaixar Mundo A Frente Aí O Que Acontece Aqui É Um Momento Até Legal Eu Vou Abaixar Um Pouco A Valoridade Pra Vocês Verem 40% Ah Eu Acho Que 50 Era Bom Mas Tá Bom Que Acontece Tem Um Jeb Aí Que Acontece O Bonelli Tava Nesse Momento Com Os Béis Pra Fora Então Ele Se Ele Jebiasse Andando Pra Cá Ele Tinha Ele Tinha Uma Melhor Ofensiva É Pra Você Ver O Cara Não Tinha Essa Noção De Como Enfrentar Destro Canhoto Eu Não Vou Ficar Realçando Isso Toda Hora Como Fiz Em Outros Combates Como Dev Honey Contra Vasilo Macheco Que Os Dois Tinha Um Domínio Desse Dessa Teoria Desse Conhecimento Aqui O Cara Não Tem Então Como Ele Não Se Pauta Nisso Ele Obviamente Não Tá Se Pautando Nisso Eu Não Vou Realçar Mas É Aquilo Nesse Momento O Falcão Se Ele Fosse Pra Frente Encortar Ele Seria Beneficiado Pelo Angulo Mas Olha O Que Eu Falo Sobre O Direto O Direto Do Cara É Muito Bom O Direto É Bom Tipo O Direto Lá De Baixo O Cara Joga Como Se Fosse Um Jato Muito 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 Bom E O Jeb Ele Não Tem Chance Mas No Direto É Grudou Demais Desvencilhou Cara Só Vou Engraçado Deixa Aumentar A Qualidade Tá Bom Ótima Qualidade Mesmo Tentou Mão Da Frente Levou Uma Na Cara Ótimo Direto Eu Não Costumo Muito Falar Mas O Direto Na Verdade Também É Um Golpe Muito Bom No Destro Canhoto É Tipo O Jeb Pode Definir Quem Tá Na Vantagem Quem Tá Na Desvantagem Mas Como O Damien Tá Num Estilo Bem Ofensivo Bem Bem Tumidanando Pra Nossa Diferença Técnica Então Vai Acabar Que Que Vai Ser Muito Difícil O Yamaguchi Sem Parar Ele Vai Ter Que Trocar Ele Vai Ter Que Boticear Porque A Gente Tá Falando De Um Aniversário Muito Duro Então Meio Que Não Vai Adiantar Aí Ele Vai Ter Que Levar Na Vai Ter Que Levar No 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 Bom Bot Old School Mesmo Na Bom Jab A Gente Vê O Cara Apesar De Ter Uma Postura Bem Defensiva E Tudo Ele Quanto Anofensiva Ele Ah Eu Acho Que Existe Um Nome Para Isso Eu Acho Que É Jolt Ah Eu Não Vou Não Vou Falar Muito Sobre Porque Eu Não Me Recordo Mas É Você Em Vez De Se Apoiar Majoritariamente Seu Peso Na Perna De Trás É Na Frente Está Bem Projetado Para Frente Seu Centro De Equilíbrio Está Apontado Para Frente Tomando Uma Bomba Seu Equilíbrio Não Vai Tá Bom Um Peteleco Um Encontrão E Tu Vai Para O Chão Mas É Tipo Pancadaço Tentou Lhe O Cruzado Boa Combinação No Corpo Troca Louca Eita Opa Vejam Que Eu Falo Sobre O Direto Ele Avança De Uma Forma Bem Desengonçada Eu Não Falo Desengonçada Em Questão De Footwork Até Mais Ou Menos Ele Poderia Vem De Saltar Ele Poderia Mais Andando De Forma Mais Pugilística Por Assim Dizer Não Falo Lançar De Forma Um Tanto Desengonçada A mão Da Frente Mas O Direto A mão De Trás Que Lindo Golpe Ui Malu Malu Esse Foi Cara Essa Foi Forte Se Eles Estivessem Mais Distante Não Estivesse No Centro Do Ring O Juiz Estava Um Dois Três Quatro Cinco Seis Na Cara Do Do Ezequiel Esse Foi O Primeiro Round A Gente Tendo Para Os Próximos Round Seguinte Foi Uma Análise Que Eu Falei Bastante Antes De Começar E O Que O Corre Minhas Análises Comumente O Início É Muito Mais Pesável Dos Próximos Rounds Vamos Ter Menos Excesso De Formação A Gente Vai Ficar Mais Leve Com Tempo Que Eu Já Falei No Início Vai E Valer Para Frente Então Com Conhecimento Introduzido Você Mesmo Reflete Mais Para O Final Mas Esse Inicio Pesado Vamos Pro Segundo Round Começando Segundo Round Bora Opa Sem Que Pausei O Cara Já Foi Para Ofensiva Tô V Com Direto Bem Enfiado O Yamaguchi Ele Tá Fazendo Uma Coisa Interessante Nesse Momento O Cara Tá Tentando Uma Resposta Direto O Que Acontece Normalmente Esse Cara Tá Fazendo Direto Jeb Jeb Que É Uma Possibilidade Quando Você Quer Entrar Bem Firme Direto Jeb É Uma Boa Combenação Aí Yamaguchi Tá Tentando Acertar O Timing Tanto Para Interromper Como Acertar Posteriormente O Cruzado No Cara Depois Do Jeb Já Pegou O Padrão Uma Coisa Que Eu Não Lembro Acho Que No Inicio Uma Coisa Marcante No Yamaguchi Falcão É Que Ele Tem Um Altíssimo Que De Luta Ele Realmente Tem É Uma Coisa É É Uma Coisa Que Tu Espera De Uma Pessoa Que Que Tem Esse Nível Cara Ele Tem Carreira Olímpica Ele Venceu Um Campeão De Nível Olímpico Ah O Cara Não Foi Medalista De Você Tá Falando O Cara Cubano E Não Foi Medalista De Que Não Seja Medalista De O O O Cara Ganhou Uma Competição Anual A Olimpíada Vamos Ver É Que Vai Ficar Eternizado Mas Todo Ano Tem Uma Competição Eu Só Não Levo Em Conta Mas Ele Venceu Um Campeão Mundial Muito Mais Jovem Do Que Nessa Luta Então A Gente Vê Que Tem Um Que De Luta Muito Alto Não Contra Justificativa Para Um Hater Que Não Entende Muito De Luta Dizer O Contrário Por Sinal Vejo Meu Vídeo Sobre Que De Luta Aí Estudando O que Aconteceu Ai Que O Iamagos Está Colocando O Cara Para Baixo Não A Gente Vê É Um Tanto Perceptível O Cara O Mandou Golpe E A Maguja Devolver Ele Já Foi Direto Para A Centura Dele Quase Cabeciou A Centura Dele Porque Ele Foi Direto Para Essa Posição Ai Eu Falo Simples Meu Car O Meu Car Escrito Não Deixe De Like Inscrever No Canal O Que Acontece Você Como Botçador Você Não Pode Acertar A Certa Regiões Você Não Pode Acertar Nas Costas Você Não Pode Acertar Na Nuca Vamos Falar Que Tem Uma Linha Imaginária Esquecer Até A Terminologia Que Se Dá Na Educação Física Na Fisiologia Se Me Lembro Bem Corpo Humano Linha Mirim Ir Alguma Coisa Assim Arrisca Temos 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 Diferentes Planos O Que Acontece Vamos A Gente Pode Aproveitar Dois Aqui O Prano Sagittal Seria A Linha É Como Se Dividisse Uma Pessoa Em T Pose A Gente Tem A Linha Sagittal É Linha Central Aí A Gente Tem Nariz Boca Garganta Diafragma Umbigo Virilha A Gente Tem A Linha Coronal Que Separaria As Costas Da Parte Frontal Da Frente A Linha Transversal Que Acontece Em Certas Lutas Dependendo Da Malandragem Do Lutador Ele Coloca O Calção Acima Da Linha Cintura Então Você Só Fica Corrigendo O Abdomen Para Ser Socado O Certo Vamos Falar A Linha Transversal Ser Na Cintura A Linha Transversal Do Combate Ser Na Cintura Mas Aqui Está Numa Boa Altura O Que Acontece Vamos Pegar Essa Esse Conselho Da Anatomia Você Não Pode Na Teoria Tu Entra Nem Na Questão De Golpe Baixo Estou Falando De Golpe Nas Costas Você Tem Linha Coronal Se O Cara Se Abaixa E Fica Coladinho Você Você Não Tem Como Você Não Pode Desferir Um Soco Abaixo Da Sua Linha De Cintura Tu Não Pode Pegar O Soco Lá De Baixo Até Pode Mas Reza Para O Juiz Não Ver E Se O Cara Ele Só Tem Exposto A Parte De Trás Do Prano Coronal Seria As Costas Todo Golpe Se Fazer Vai Ser Um Golpe Legal Então É Muita Malandragem Mas Aí Na Minha Percepção O Cara Simulou Para Ficar Embaixo Do Braço Do A Gente Vê Ele Foi Para Aqui Depois Ele Foi Direto Para Debaixo Do Braço Para Fazer Parecer Que O Yamaguchi Está Tentando Fazer Ele Está Tentando Fazer Uma Guilhotina Não É Um Soco Golpe Bem No Corpo Aí A Gente Viu O Cara Colocou Debaixo Do Braço Para Levar Para Casa Aqui É Interessante Eu Vou Até Baixar Para 70% Da Velosidade Original Acho Que É De Bom Tamanho O Soco Foi Meio Torto Mas A Proximado Do Jeito Que Está Quase A Gigão Do Cotovilo Em Cima Do Yamaguchi A Gente Poderia Falar Falta Dele Mas Que Acontece Da Forma Que O Cara Chegou Yamaguchi Foi Obrigado A Afastar Então Afastando Poderia Falar Poderia Falar Yamaguchi Deu Um Brada Yamaguchi Empurrou Yamaguchi Isso Yamaguchi Aquilo Ele Viu Se Se O Hábito I Falar Alguma Coisa Ficou Ficou Como Se Tivesse Que Ele Tivesse Simulando Ele Fez O Yamaguchi Fazer Parecer Que Tá Fazendo Alguma Coisa Bom Jeb É Aquilo Profissional Tem Essa Malandragem Minha Gente Você Tem Que Saber Jogar Com Juiz Junto Vai só que para um cara que não está conseguindo aproveitar nada ele conseguir tirar uma lasca é um aproveitamento mórbido aí a gente vê ele conseguiu fazer um soco bem repentino olha o soco do corpo eu vou na lata eu botei as naves o cara tá bem na grade também encurralado aquela mesma história tá replicando ótimo soco aí a gente vê o cara vamos falar uma situação que o cara daria um jab o cara deu um direto isso realça muito que eu tava falando o cara mandou-lhe um cruzadão cara essa foi bonita seguinte vamos deixar em 80% da velocidade original para admirar a gente vê por um 3 não vamos vamos baixar bastante para a gente ver bem espetacular se pegasse na lata, minha nossa senhora, cruz credo, o estrago que teria feito, opa, boa, caramba, excelente, cara, a mão de trás do Yamaguchi ta muito boa, vamos abaixar bem a velocidade, vamos deixar metade da velocidade, cara, os socos precisos, que tão lascando tudo, que são a cereja do bolo, defendeu de uma série de golpes, ele foi pra trás, recebeu um golpe, um golpe bem aberto, diga-se passagem, saiu de lá de trás e mandou-lhe um direto, cara, esse direto é coisa de filme, se Damian não fosse tão indestrutível quanto está sendo, quando está se mostrando, nossa senhora, aí a gente vê o cara se projeta, se joga, se joga, se joga, né, não deixa de jogar bastante pra frente no jab, cara, é complicado, esse foi o final do segundo round, com uma coisa que eu tava falando, esse round teve, seguinte, eu vou separar em rounds e quando se sentir confortável de terminar tudo, uma vez eu termino, é tipo, tá muito mais curto, é uma coisa que eu já falei, isso, quem acompanha, já sabe, normalmente, a análise, o início é muito pesado e o final é muito mais ágil, é só ver como diminui bastante, é uma, já, já teve muito conceito introduzido, tem alguns até que introduzi que não pensei que eu ia falar, eu já tava querendo falar sobre, sobre esses, essas linhas, esses planos, vamos pro segmento, gravado bem depois, bem distante, mas ainda assim dando continuidade, estamos indo pro, acho que o terceiro round, ou quarto, bora começar, terceiro, boa combinação, uma coisa que tem que ver, é que, tipo, a mão de trás dá tempo suficiente pro cara reagir, bom, cara, e a Magus tem que fazer de tudo pra anular essa mão de trás do cara, tipo, tipo, se ele tirasse a mão de trás do cara do cenário, tipo, não teria nem luta, até aqui, uma coisa que acontece que o, cara, duas coisas, duas coisas que, uma, e a Magus tem que ajudar, O Mago já devia ter se atentado, a outra faz parte, cara, ele não pode aproximar o suficiente, porque o cara vai ficar de sujo sujo e agarrar, isso já aconteceu durante a luta, então não tem o que falar, mas cara, uma coisa que ele não pode deixar acontecer, o cara agarrou, foi indo pra fora, ficou nessa postura, e cara, aí o Mago devia sair, ou sai batido daí? Nem que ele tivesse, nem que, vamos falar, mais ou menos aqui, o cara aqui ele voasse pra ficar entre o árbitro, ele não podia deixar essa situação ocorrer, ele não pode se expor, não pode deixar numa situação tão ruim, é tipo, pô, vai dar ouro pro ladrão, é tipo, não, tudo bem, só o momento no combate, o cara não abusou, nem abusou disso e tudo, Mas poxa, é coisas que tem que se alertar, porque ele tá vencendo a larga escala, não, não pode deixar isso acontecer, Aí o que acontece, o pior, levando em conta que a gente já tem visto do Bonelli, o Bonelli gosta de bater com a mão da frente, mão de trás, então nessa situação, se ele tentar sair saindo, sair aos poucos, o cara vai sentar a mão de trás, pra impedir a fuga dele, Aí ele vai ter que, vai ter que boticear em uma posição não muito boa, aí tu vê, lascou, é porque se fosse uma, se ele tivesse, se ele tivesse mais pra cá, ele indo pra cá, talvez ele conseguisse sair numa boa, E teria que lidar com a mão da frente, mas aí, ele consegue melhor, pessoalmente, muito mais fácil, pra, pra, quem está interceptando o, o movimento, acertar um cruzado, Mas nada impede ele, por exemplo, fazer isso aqui, indo pra esse lado, cara, ele tá, ele tá arriscando muito, é tipo, é uma situação que ele tem que se precaver, Boa, boa, o Bonelli não conseguiu manter a pressão, então ficou, nessa situação, já tá, espancando novamente, até aí, de lei, Saiu bem, É interessante, que defensivamente o cara, tá bem fechado, o cara tá muito aquado, Ele, o Yamaguchi, ele poderia tentar investir em bater em outros aulas, aí é a cargo dele, não é uma coisa que, tipo, o que ele fez, tá muito bom, Mas, uma coisa é ser pensada, só que, você, com o adversário nas cordas, você não tem muito que explorar, você pode mudar o ângulo ligeiramente, Porque, mudar muito, o cara pode sair, você não vai conseguir explorar bem, mas quando você está, mais distante, situação de centro de ringue, Você, 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 pode, abusar, demais disso, Opa, como eu falo, o soco da mão da frente, é, soco da mão da frente, especificando, cruzar da mão da frente, é uma coisa perigosa, E, tipo, a gente vê aqui, pela iniciativa, pegou de surpresa, ele conseguiu sair do, do Yamaguchi, Ele acertou, foi um tanto surpreendente, estaria ligeiramente pra fora, como eu já apontei numa luta, que foi um grande estudo, Sobre, canhoto contra destro, você, você se dá muito bem, dando cruzado, em qualquer posição, pra frente ou pra fora, Pra frente ou pra fora, eu tô referindo os pés, é o golpe coringa, mas, tipo, tem que ser uma coisa que tem que se atentar, Se você está mais perto, tenha, sempre a certeza que vai ser você que vai desferir o soco, Tu já deixa o cara acuado de fazer qualquer movimento com a mão da frente, porque você vai treinar no jab, Você tem que dominar no cruzado da mão da frente, o cara só vai ter recurso com a mão de trás, Só que você pode bolar alguma coisa pra boner, aí, tipo, assim que tu domina uma luta, Tu deixou o cara sem esperanças. O que acontece, é que Bonelli, ele criou muita coragem ao decorrer dos rounds, aí, ele tentou fazer mais o dele. Tipo, eu não considero muito bom, mesmo que seja muito adotado, eu já justifiquei, na minha percepção, É uma coisa que se leva em conta ser a mão dominante, e também, ele tá numa situação que a mão da frente não vai ser muito útil, Eu não acho muito bom, o cara começar, combinação avançando com a mão de trás, não desse modo, Que a forma como ele andou, cara, a forma como ele andou, não foi legal, não foi legal. Ele tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado nessas questões de ficar nas cordas, se deixar ir pras cordas, Porque, cara, ele tá vencendo, ele tá ditando, ele não pode deixar o cara ir pra uma posição vantajosa dele. É tipo, não falando, tipo, eu tô sendo muito excesivo com isso, não falando que a Yamaguchi não luta do esperto, não luta do bom, de modo algum. Eu acho que ele é um dos brasileiros do presente, que mais tem que ir de luta, ele é muito bom. Acabou que ele começou a ter muita posição, quando tava numa idade que já não está mais fazendo todo o desempenho, porque em questão técnica, ele não apresenta um nível baixo. Em questão de que é de luta, ele tá muito, ele tá muito bem, ele é muito esperto, mas tipo, se ele quisesse destruir o adversário, destruir os adversários, Ele tem que, você compara com lutadores que são grotescamente dominantes contra os adversários, eles são muito metódicos, eles pensam, eu vou ficar nessa posição, eu quero ficar nessa posição, eu vou deixar o cara fazer isso pra achar que ele tá na vantagem, eu vou punir ele. Aí eu vou espancar o cara por cinco dias seguidos. É uma coisa que ele tem que ficar, que o próprio Yamaguchi, a família dele, que todo mundo tem uma carreira de boss praticamente, quem estiver assistindo, tem coisas que você tem que se impor. Vamos dizer, se vocês gostam de praticar e tudo, vocês não tem toda essa, não é selvageria, vocês não tem toda essa competitividade, essas coisas, tudo bem. Só que se vocês querem ser lutadores, então vocês tem que ter um senso de competição selvagem, tem que ser uma coisa muito feroz. Então, vocês não querem vencer, vocês querem dominar, vocês querem apavorar o adversário. Vencer, você pode vencer nocauteando nos pontos. Agora, você destruir a moral do adversário, dominar, é certeza de um 12-0. É um 10-0, 8-0, 6-0. É isso. A gente vê que um lutador olímpico, como ele, o que estão de volume de golpes, ele está muito bom. Esse aí tem que tomar cuidado. Tipo, o que acontece é que ele relaxou muito, ele podia ter avançado e recuado, ou avançado e ido para outra direção. Porque é uma coisa que acontece, a gente faz combinação e fica confortável, fica ali esperando, só que o adversário pode se arrepentindo. Porque a gente, nessa posição de estar fazendo sua combinação, estando na frente, você se sente confortável. Só que o adversário, ele é um predador ferido. Um predador ferido não poupa esforço para encontrar o momento certo para dar o bote. Bom soco. Eita. Que isso, bicho? Não, peraí. Pelo amor de Deus. Ô, qual é a árbitro, cara? Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, meu mano. Que isso? Tu não... Pô, o cara agarrando a perna. Não, tudo bem. O bote profissional tem que ser mais brando, tem que ser mais flexível. É questão de regra, mas... Pô, vai dar uma advertência direito, bicho. Cara, eu vou ser sincero, se eu fosse árbitro profissional... Dando continuidade, se eu fosse árbitro profissional, cara, um ponto eu ia tirar durante o combate. Porque, só da advertência, eu fechar os olhos, fingir que piscou, não dá. Não tem como. Cara, foi engraçado. Ótima combinação. Bem rápido. E a Mangosti saindo por cima. Larga vantagem. Ótimo. Eu estava... Vai ser... Vai ser dado sequência, logo de imediato, não vai nem mostrar o intervalo. É isso pra eu olhar mais um pouquinho. É uma coisa que eu não falei antes. Eu afirmo que... Ele... Como um lutador olímpico, ele tá fazendo muito bem o seu trabalho. O que difere... O lutador de origem olímpica, pra um lutador que não é... Olimpico. O que acontece? O boss olímpico... O amador barro olímpico... Acho legal se referir como o olímpico, porque o amador tem uma conotação um tanto... Um tanto... Agressiva, pra se falar sobre um atleta. O olímpico, ele tem finalidade de acertar o máximo de socos possíveis. O que acontece? Quando você julga uma luta olímpica, da esfera olímpica... Você tem um critério e duas orientações, praticamente. Em vez de ter uns três critérios... Mas o que ocorre... Na prática... Na prática, na prática de verdade... O que dita é... O volume de golpes... Golpes acertados corretamente... A luta do boss profissional é muito mais subjetiva. A luta do boss profissional, você compreende o resultado a partir de... Mas... Gilgar... Analisando... A luta do olímpico é tão frenética que você não vai ter muitas possibilidades. Você tem que ver os golpes entrando limpo. O que dita é o volume. Então... Vamos falar... Os caras ficam tão na ofensiva... Tão focados na ofensiva, que às vezes eles se deixam entrar em situações não muito boas. Isso faz parte do jogo. É uma possibilidade. Mas... Vai ser... Lutadores que priorizam o volume e o acerto. Então, combinação... Os caras vai... Vai sentar-lhe a mão. É tipo... É uma combinação de três, quatro golpes sem pausa. É um lutador que vai priorizar muito a vantagem de acerto. Isso é importante, mas não é o critério máximo numa luta profissional. Na luta profissional, a gente tem realmente três critérios de pontuação. O volume de golpes acertados. O... 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 O domínio no combate. E a competitividade. No olímpico, a gente tem praticamente sendo ditado... Vamos falar... Uns oitenta, noventa por cento. Sendo só o volume de golpes acertados. E critério de desempate, você vai ter os outros. O botes profissional, você vai julgar... Vamos falar... Aproximadamente... Uns sessenta... Setenta por cento pautado no volume de golpes acertados. Trinta... Quase... Na totalidade. O domínio... Em alguns momentos, você vai pensar na competitividade. Na... 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 Na agressividade. Quando eu falo que ele é um lutador. Que tá desempenhando muito bem seu papel como olímpico. Porque ele tá dominando nessa parte de... De acertar freneticamente. É tipo... Numa luta olímpica... Pera aí... Deixa eu terminar aqui. Porque esse saltinho dele me pegou desprevenido. Numa luta olímpica, cara... Esse bonele... Ele... O... Seria... RSC... Muito facilmente. Refuse of Combat. O árbitro interrompeu o combate a... Iniciozinho. Iniciozinho. Tá muita... Tá muita disparidade. O posse profissional é diferente. Mas é pra tu ver. É uma luta que... A... A... A origem... Do lutador tá ajudando muito o combate. Não é todo lutador olímpico que consegue fazer... Jogo muito bem. Não consegue... Tá. Às vezes o cara é... Brabo mesmo. O adversário. É muito relativo. Cara... Pra que o cara foi saltar? Não é que tipo... Eu só queria entender. É o que? Achou que o... Falcão ia da... Defendeu com ombro? E aí saiu... Cara... Eu não quero nem entender. Verdade é essa. Cara... Essa combinação foi ótima. Encurtou um pouco. Encontrou uma brecha direto. Jeb. Não conseguiu encaixar tão bem porque o cara fechou. Recuou. Se ele ficasse aqui uma hora a bonella ia mandar uma bomba. Provavelmente uma de esquerda. Tendo se ativa. Depois de se atracar. Falcão tem que tomar cuidado e ficar atento com a mão de trás dele. Aqui o cara tá meio de distância. Uma coisa previsível. Tem que tomar cuidado. Deixa eu ver o que os... 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 Os comentaristas estão falando. Cara... Ele tá acertando muito bem na linha de cintura. Muito bem. Isso é ótimo. Dita muito. Questão de vantagem. Na avaliação do combate. Mas ele tem que tomar cuidado para não ser muito baixo. O cara tá acusando. Quem vai ter melhor percepção é o... É o... O... O árbitro. Foi dado o time. Poderia ser dado mais tempo. Peraí. 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 E aí. Também. Tô. Cara... Vou te falar. Arbitro todo errado. O que é que ele não foi a de errado? Peraí. 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 Ótimo O anel se bagunçou um pouco nessa hora de se defender Quero entender o que o Bonnelli fez, tentou um jab Cara a postura é bem ruim, aí também o Falcão quebrou a postura do cara No corpo, o cara tá se defendendo, brigando pra se defender Acertou bem repentinamente Tá bom que um tempo pra respirar é bom, mas Seu tempo pra respirar é o mesmo tempo pro adversário respirar Não, deixa eu tirar o... Boa Vou ser sincero Eita Não consegui pausar Uma coisa aqui poderia ser interessante Pessoalmente Não sei se Bonnelli morderia a isca Mas Aqui o cara se fechou com uma tartaruga e era Falcão espancando Se Falcão Isso é uma sugestão É uma possibilidade Eu não sei se o cara realmente ia Ia morder a isca Falcão cortava pra esse lado Conseguia trabalhar melhor na parte lateral dele O cara ia tentar correr pra cá Se ele correr se levantando Falcão poderia encaixar Interceptando no meio do caminho um cruzadaço, bicho O golpe ia pegar tão seco Mas não sei se o cara ia morder a isca São sempre possibilidades a serem levantadas Cara, o cara tá pegando Tá pegando lá de trás os golpes Tipo, perigoso quando conectam Mas tipo Não são coisas tão recomendadas Ótimo Chove mal, bicho Se o cara tá fechado O que acontece? Eu acho que valeria a pena O Yamaguchi aproximar Pra trabalhar no corpo Aceitar que o cara ia crinchar E fazer de tudo Pra não deixar o adversário Mudar em 180 graus Porque se deixar essa distância Por exemplo Esse direto é uma É uma É uma ótima linha Do que eu ia falar Se deixar essa distância O cara é recuado Tomando essa distância O cara pode tá Porque lembrando que A forma principal do cara Golpear é sempre com a mão de atrás É isso A gente já podia constatar No primeiro round Mas Quarto round Cada vez se prova mais forte O cara poderia Usar essa distância Pra puxar o golpe lá De trás Bater Com muita firmeza Eita Cara Deixa eu voltar pra Bem forte Deixa eu voltar mais Eu acho que era Mais ou menos aqui Cara Uma possibilidade Isso é Uma coisa Muito Muito Eu não lembro De onde eu vi É É um trabalho Que tu faz De curta distância O que poderia ser Eu acho que é bem Mike Tyson O que poderia ser feito É Yamaguchi Mudar de base Cortar pra esse lado Aí ele conseguir Trabalhar com O que seria A sua mão da frente No No corpo Do Bonelli Porque cara O Bonelli Diga-se passagem Até agora Eu digo Como é impressionante O condicionamento dele A resistência dele A força dele Levando em conta Que ele tem Mais de 40 anos Tá lutando Profissional Fazendo uma boa luta E sendo um adversário Duríssimo O cara tem um físico Monstruoso O cara tem um grande físico Um condicionamento físico Admirável Mas tipo Falcão Contra um adversário desse Ele tá trabalhando muito bem Na linha de centura Só que cara Tem que Tem que mandar um golpe Que vai destruir de dentro Pra fora Se Na pontuação Tudo bem Ele tá trabalhando muito bem Tá fazendo muito bem Mas um cara desse Não tá sendo tão afetado Pelos socos De No corpo Quer dizer que os socos Não estão Fosso o suficiente E é aquilo É como dizem Se você Se a violência Não está resolvendo Seu problema Porque você tá usando Violência insuficiente Então você tem que Aumentar o tamanho Da violência Então Se os socos dele Não estão afetando O gás do cara Então tem que mandar Um soco Pra matar mesmo Aí o cara foi direto Pra setor É chato isso É chato É chato Aí a gente vê Já tá bem injetado Num para quieto Mais importante agora Vê como o bonelli Vai agir Aproveitou um jab O que acontece Aqui eu tenho certeza É Eu tinha certeza Exatamente Porque era isso Que aconteceu mesmo Eu queria só Só trazer Pra evidenciar Porque ele acertou Esse jab Canhoto destro Você precisa Estar com o pé Pra fora Pra você acertar Um jab Porque quando você Tá nesse ângulo Um pouco mais externo Você consegue cortar Até mais do que isso Conseguir um jab Muito Mas muito limpo Aqui Na posição que eles estão Seria horrível Pro Yama Tentar fazer o jab Então realmente O ângulo vai ser importante Tipo Toda E qualquer chance De o cara acertar Um soco reto Da mão adiantada No Yamaguchi Vai ser momentos Que ele vai cortar Pro lado Isso é sendo Um novo padrão Que o cara Tá apresentando Por sinal Sebeu bem no corpo Recua bem Uma coisa importante É você Se o cara Tá fazendo uma ofensiva Aproveita Se tu tiver espaço Pra sair Ajuda a absorver O golpe Aqui Foi muito bom Do Yamaguchi Mas tipo Eu acho Que ele conseguia Bater Ele mano No corpo O cara Tentou fazer De surpresa Um soco Na cara dele Eu acho Que é uma coisa Que o Yamaguchi Já tava antecipando A gente vê aqui Ele podia De fato Se está esperando Isso O cara Tenta Tenta acertar Um soco frontal Ele desvia E bate por fora E o legal Foi o direto Aí você vê O anel E pensa Meu Deus Ele vai me derrotar O que eu vou fazer Taticante Derrota Ele acha Que está fazendo O West Wing Ele vai tentar As Olimpíadas E já está praticando Cara Aqui ele ficou Muito tempo Ótimo Direto Do Yamaguchi Um tanto surpreendente Eu vou ser sincero Eu tô tentando Não prestar atenção No ar Porque eu tô Com uma opinião Um tanto ruim Tipo Em momentos Que eles estão Na curta Em momentos De risco O cara Fica um quilômetro De distância Quando o cara Caiu Pra um golpe baixo Era pra abrir Uma contagem E acusar Que tinha sido Um golpe baixo Nem que Só tivesse feito Uma advertência Não um retiraponto Mas uma advertência Tipo Tem muita Tem muita coisa Discutível Em relação Ao trabalho Do árbitro Mas é aquilo No bot profissional Você só tem que pedir Que algum dos lutadores Faleça De resto É aquilo Fazer seu trabalho Opcional Impedir que os dois Morram Obrigatório Ótimo Ótimo Cara Aqui Só pelos olhos Ele tá preparado Pra matar Um ótimo Direto Ótimo golpe Ótimo golpe Aqui Passou pela guarda Esse golpe Também foi bom O cara Tá vivo Tá vivasso Os golpes do cara Tão um pouco Tortos Né Levou um Por fazer um golpe Um tanto aberto Porque cara Nesse tipo de situação Com o adversário Não tão distante Pra Não deixa eu voltar No momento Mais adequado Eu trago Questionamento Aí Aquilo Isso fica O julgamento Do Do lutador Tipo Fica a reflexão Não falando Que seja errado Mas é uma coisa Que vocês tem que Matutar E tem que Matutar Vocês tem que Pensar nisso Com muita Seriedade E com muita Velocidade No meio da luta De uma forma Muito séria Pra vocês não Fazerem no automático O cara Tá longe Porque ele fica Lançando Alguns golpes Tão abertos Ele bem Podia aproximar E tentar Tentar Fazer volume Acertar com força Mas Fico confiante Que vai Conseguir um golpe De sorte Ótimo Levou-lhe um espancadão Na minha opinião Da forma Do mesmo modo Aqui Yamaguchi É muito bom Boticeando Para trás O cara Não é bom Boticeando Para frente Necessariamente Não no mesmo nível Porque se compara Uma pessoa Começou agora Ou mesmo Uma pessoa Que Tá começando A treinar Vai ser um nível Competitivo Não tão grande Esse bonelli Ele ia destruir A pessoa É comparado Ao Yamaguchi Opa É quase Opa está para acabar que que houve é eu tinha imaginado não é que depois de francis enganou acertar um soco em si mesmo e em retrocesso tyson flor acertou um soco em si mesmo e dezenas de pessoas que já passaram por isso na vida inclusive eu e quem tiver nos comentar assistindo o comentário já passou por isso pensei que o cara podia ter acertado um soco na própria cara o que é cabível deixei para a câmera lenta isso aqui foi foi um toque de gênio aqui ó tentou copiar bem antes a mago já estava preparado acertou lhe uma no queixo aí o cara balançou para frente mago já estava saindo já sabendo que a luta de ser interrompida cara se bobear o cara foi salvo pelo gongo a verdade que se tivesse no decorrer da luta ele ia correr direto no no quadril do emagosto surpreendendo total de zero pessoas começou o sexto round o cara tá se movendo mais mas foi encurralado vai tentar soco mais forte vai sair pela esquina ele sair pela esquerda dele é um tanto curioso mas tu vê não é é tipo a mão mais rápido e emagoste é a mão da frente e sair quer dizer que provavelmente ele fica vulnerável aqui não morreu por um três por um bom combinação defendeu muito bem se a mago se apertasse mais um pouco enfiar a mão bom golpe no corpo aqui entra um cenário que eu já tinha pontado em outro momento do vídeo e poderia ter cortado para cá para fazer o cara cair na armadilha e e chocar com uma mão uma mão cheia de ódio e muito pesada aqui é interessante já deu tempo suficiente do cara criar coragem fazer o que ele tem para fazer aí que acontece o alvo mais próximo é o lado frontal do emagosto levando em conta base então é aquilo né que é isso nesse momento no situação que o cara tava eu não acho que se ele viesse com um golpe similar da mão de trás é funcionar que porcaria foi essa cara e só um momento eu acho que isso é uma ofensa com quem tá assistindo tipo o bonelli tá fazendo até até tendo umas boas ideias infelizmente tipo ele sabe que a mão da frente é é pedir para apanhar então ele tá tentando fazer uma combinação abaixo ele vai vai deixar uma situação que a magusta não vai conseguir golpear direito quando tenta golpear ali com certa postura tenta parte profensiva é aquilo né o cara tem tem uma mão pesada a magusta parou muito bem tem uma combinação bem forte cara foi lá para longe bom gobsulado do bonelli opa opa cara aqui 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 o imagusta alugou um alugou alugou um alugou um foi muito preto não alugou uma mansão mesmo daquelas de grande porte na cabeça do da minha ezequiel bonelli que sobrecarregou pegou um momento que ele achou não vai fazer nada aqui esse soco último foi muito bom interceptou muito bem lá e aí e aí o e aí ótimo golpe Olha isso daqui Bem na lata Colocou o cara nas cordas Podia ter pressionado mais Mas é aquilo Tá faltando pouco pra acabar Ele já está Batendo muito Muito bom Acabou o round Está ameaçando muito bem Amagoshi Manélia conseguiu Fazer um bom acerto Mas agora já estão voltando A se atracar muito Opa Ótimo golpe Tipo francamente Eu ia falar isso mais pro final Mas cara O falcão poderia mudar um pouco A forma de lutar Pra pegar o cara de surpresa Eu não sei o quanto Ele treina isso Mas cara Isso foi uma coisa Que eu pensei muito Eu ainda vou trazer vídeo Dessa luta em questão Nonito Daeneri contra Naoi Inoue Nonito Daeneri Ele Se eu lembro bem Ele fraturou A óbito ocular Do Do Naoi Inoue Eu acho que no segundo Ou terceiro round Tu percebe nitidamente Que o cara Ele tipo Usou muito extinto Pra sair Se defendeu muito Numa região Ele parecia muito Desnorteado O que acontece Se O Nonito Daeneri Não ficasse Num frenes sanguinário E A equipe dele Tivesse feito O trabalho De aconselhar Ele poderia Ter mudado de base Ao vejar mais Aquela região O cara Colocar mais atenção Ele poderia Tanto prejudicar Aquela parte Ali do Da Da lataria Do Naoi Ao ponto De vencer Por conta disso Como ele poderia Ter forçado Muito essa defesa Ter feito Alguma mudança De base Ou um ataque Mesmo Da mão de trás Bem repentino Pra Pra nocautear Naoi Inoue Poderia ter perdido Nessa luta Se o Nonito Daeneri Eu não falo dele Ele tem um que De luta muito bom Mas ele Entra muito No frenesie Então Às vezes Ele joga Estratégia pro alto Pelo bom combate Como a Equipe dele Não Não Se mete Tanto Quanto deveria Cara Aqui Ele já tem O Dummy Na verdade Aqui não Já tem um bom Tempo Da luta O cara Tá lutando Baseado Na forma Do Yamaguchi Então Cara O cara Já selou O O A mão Da frente Se ele mudasse De base Cara Muda de base Trabalha Jab Você vai Fazer Nesse caso Daí Ele faria Bonelli Engolir 70 Jabs Na boca Como ele poderia Se Entrasse Uma Comendação Que O Jab Entrasse Muito Firme Ele poderia Tentar Fazer Uma Combinação Para Arregaçar O Cara Mesmo E O Que Acontece Bonelli Ele Ele Quando Fica Muito Assustado Ele Corre Para Cintura Ele Poderia Boticear Para Trás Aí Poderia Tentar Golpear Ao Ponto Do Cara Cair De vez Como Ele Poderia Torear O Cara Ao Ponto Do Cara Cair Sozinho E Deixar Abrir Contagem Seria Muito Importante Como Também Falando Nessa Questão De Jab Ele Faria O Bonelli Tentar Mais Jab Aí Ele Conseguiria Colocar A Mão De Trás Que Seria Sua Antiga Frontal A Sua Canhota Para Dar Golpes Muito Poderosos Para Ver Se Fazer O Dar Me Apanhar Tanto Porque O Que Acontece O Cara Se Adaptou A Essa Forma De Lutar Então Ele Está Reagindo A A A A Os Movimentos Que O Falcão Faz Nessa Base Ele Não Conseguiria Reagir No Exato Mesmo Momento Não Nesse Momento Da Luta Vamos Falar Ele Não Sabia Que O Yamaguchi Era Canhoto Descobriu No Inicio Do Combate Ele Teve Que Se Adaptar A Lutar Contra O Canhoto Que Estava Surrando Ele Vamos Falar Que Estivesse Muito Preparado Para Enfrentar Um Destro Canhoto Demorou Muito Para Se Adaptar Mas Vamos Falar Que O Campo Dele Foi Baseado No Canhoto Então Tempinho Sem Reagir A Destros Então Cara O Pequeno Intervalo Que O Tempo De Reação Dele Exigiria Para Se Movimentar E Se Defender Adequadamente Esse Tempo De Golpe Entrar Então Ia Mudar E Putz Grila Ia Mudar Muito Combate Ia Mudar Muito O Que Acontece Trabalho De Cortar Angulo Para Os Lados Diagonal Ele Poderia Fazer O Cara Apanhar Muito Um Frente E Traz Maior Na Verdade O Yamaguchi Está Fazer Um Processo Frente Traz Muito Bom Mas Cara Tem Coisas Que Ele Poderia Fazer Um Pouco De Diferente Essa Cara Aqui Poderia Ter Dado Mais Passo Para Trás Aí O Cara Teria Que Para Frente Ele Poderia Se Preparar Com Golpe Isso Já Estou Chegando A Ponto De Faz O Que Ele Estava Fazendo De Melhor Antes E Fazer De Novo Mas É Escolha Isso Daí Só Só Acréscimos Que Eu Tô Fazendo Mas A Maior Suggestão Muda De Base Eu Acho Que É Uma Estratégia Muito Válida O Que Acontece O Cara Com Essa Mão Da Frente Ele Tenta Que Por Fora Ele Tira Muito Das Possibilidades Aí O Yamaguchi Ele Não Pode Socar Mais Com A Mão Da Frente Dele Ele Não Pode Socar Mais Com Com Essa Mão Que Seria Direita Porque Se Ele Socar Vai Se Qualificar Como Golpe Nas Costas Golpes Fora Do Possível De Ser Acertado Que Pegaria As Costas Pegaria Atrás Ouvido Que Aí Falaria Que É Entre Muitas Complicações O Onde Ele Tá Lutando Não É Terreno Do Inimigo Mas Também Não É Dele Sabe Se Lá Quem Está Julgando E Arbitrando Esteja Mais Inclinado Porque Existe Possibilidade A gente Falou Do Botas Profissional Né É Uma Coisa Meio Complicada Então Tipo Tem Certas Situações Certos Anx Que Ele Tem Que Adotar Que Não São Vontajosos Se Ele Mudasse O Cenário Ele Abriu Margem Possibilidades Porque Eu Estou Levando Em Conta Que Ele Já Entrou Na Cabeça Do Cara Se Ele Entrou Na Cabeça Do Cara Se Ele Fazer Alguma Coisa Ele Vai Fazer O Cara Se Ferrar Muito Muito Isso É Uma Coisa Que As Pessoas Não Adotam Muito Mas É Uma Linha De Sugestão Muito Interessante Não Não Mudar Estilo Como Seria Uma Escola Algum Nacional Como Vamos Falar Mais Alinhada Escola Cubana Mais Alinhada Escola Soviética Mais Alinhada Escola Americana Escola Inglesa Existem Diversas Escolas Tanto Você Mudar Da Escola De Origem A Forma Como Você Está Combatendo Como Adotar Uma Nova Postura Também Até Existem Estilos Não Só Escolas Estilo Tipo Ritmo Da Vida Estilo Mais Mexicano Existe Muita Coisa Como Você Adotar Outra Base É Tipo Ele Ia Caraca Ele ia Pifar A Cabeça Do Bonelli Isso Eu Não Estou Sugerindo Ai Primeiro Rá Muda Base Segunda Volta Pra Base Tipo Terceira Volta Pra Base Quarta Muda Base No Quinto Não Não Tem Coisa Que Você Só Pode Fazer Pegar O Cara Na Armadilha Só Depois De O Cara Ficar Reativo Aquela Situação O Cara Ficar Acostumado Vou Falar Três Round No Caso Seria Um Bote Olímpico Dois Você Faz A Mesma Coisa O Cara Pensa Não Ele Vai Fazer De Novo Tal O Cara Vai Reagir Pra Fazer De Novo Muda Alguma Coisa Pei Mão Entra É Disso Que Eu Tô Falando Eu Acho Que É Esse O Próximo Round De Cobonelli Pega Firme Como Eu Nunca Tinha Feito Antes Recuo Muito Bem É Tipo Não O Que Eu Apontei Não É O Recuar É O Recuar E Avançar Com Muita Ímpedo É Porque Não Pode Só Avançar A toa Porque Senão O Cara Vai Crinchar E Tipo Tem Situações Que Tá Deixando O Cara Estudar Distância Muito E Tem Situações Que Se Ele Recuar Muito Ele Vai Ele Vai Dar Espaço Pro Cara Pensar Respirar Escolher Se No No Na Cabeça Do Lutador Ele Tá Fazendo Isso É Que Tipo Tô Apontando Que Ele Teve Muito Sucesso Anteriormente Então Deveria Avaliar Se Vale A pena Fazer Mais Nessa Quantidade Já Tá Boa O Nelis Sobreviveu Bem Cara Tá Vivo Bicho Eu Acho Que Era Esse Round Mesmo Tipo Ele Pegou Um Tanto De Surpresa Foi Um Pouco Surpreendente Mesmo Aí Falcão Deu Lhe Um Espaço O Cara Pressionou Falcão Tava Balançado E Quase Não 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 O Cara Apertou Muito O Falcão Não Tava Ferido E Nossa Balançado E O Cara Foi Buscar Nocaute Não Não Só Pensou Pô Consegui Diminuir Pressão Deixa Eu Ditar O Round Tipo Esses Avanços Muito Balançados Acrescentam Muita Força No Golpe O Que Estou Afirmando Olha Aqui Não Fala Nem Do Jeb Direto Direto Que O Cara Praticamente Tira A Perna De Trás Avançando É Tipo O Cara Coloca Tanta Força Que Ele Quer Que O Corpo Acompanhe No Movimento Na Direção Do Movimento E Só Acrescentando Peso Só Acrescentando Uma Porcentagem Da Massa Corporal No Golpe É Tipo O Cara Tá Realmente A Técnica Dele É Pautada Na Força É Tipo Ele Não É O Lutador Damian Bonelli Não É O Lutador Técnico Mas Ele Tem Uma Técnica Só Que Eu Acho Que A Técnica Que Ele Adotou Não É Boa Decisão Não Mas A Gente Não Entra Nos Méritos Opa Saiu Bem Tipo Cara O Yamaguchi Contra Esse Tipo De Adversário Que Bate Forte Bate Desvaradamente Ele Não Pode Ficar Nas Cordas Ele Pode Ficar Nas Cordas Porque É O Único Cenário Que O Cara Tipo Ele Consegue Lutar Adequadamente Ele Consegue Mostrar Mais Do Seu Botas E Aquilo Deixa O Cara Lutar Com Alguns Golpes Selados No No Meio Do Ring Ótimo Wider Vejam As lutas Deu Teu Wider Eu Acho Que A Que Eu Analisei Não Tinha Tudo De Técnica Que O Cara Criou Para Socar Pesado Mas Ele Tem O O Uppercut Com Saltinho Ele Salta Na Hora De Golpe Aparece Um Grilo Pulando Teve Um Golpe Que Eu Acho Que O Wider Se Deu 180 Graus No Ar Girando Tipo Olha Isso É Tipo Cara Realmente É Que Eu Não Sou Uma Pessoa Que Acha Que É Tão Legal Assim Tão Divertido Você Pautar Seu Estilo Só Em Velocidade Como Eu Não Acho Que É Muito Legal Na Verdade Eu Acho Que É Mais Feio Você Pautar Seu Estilo Na Força Tem Muitas Pautas Que Adotar É Tipo O Legal Você Basear Em Poco De Tudo Mas Meu Deus Do Céu Cara Um Cara Que Luta Só Para Colocar A Pancada Mais Pesada Possível É Muito Feio Cara Céu Viva Céu Vamos Vamos passar logo para o oitavo round, estou demorando muitos anos para terminar essa luta, bora Ui, tá, essa banela saiu bem Aqui, Boinelli está fazendo Yamaguchi andar um pouco, é aquilo, o cara está sendo muito pressionado, então vamos tentar mudar o ângulo, vamos pegar o cara um tanto desprevenido Vamos mover para uma situação mais favorável, uma boa tentativa Para você ver, qual é o bagulho se eu superar e sou correto Não, espera aí, isso aqui é ouro, deixou 7, 8, vai ser no 10 Vamos deixar uns 40% que eu acho que é o suficiente Se vocês quiserem aproveitar mais, vocês podem desacelerar até mais do que isso, desacelerando o vídeo de vocês É, vamos pegar uns segundos antes Vamos ver aqui Falcão socou primeiro, mas o cara bem, bem explosiu, bem rápido, praticamente, golpeou quase que ao mesmo tempo Cara, que frame perfeito, olha o soco a maçã no nariz O cara balançou, bicho Coisa incrível Vamo lá bicho Vamo lá bicho E aí Você disse que se eu vendesse do rio. Aí Me daria o lucro de amor Eu queria fazer alguma coisa especial Ela ficaria muito feliz se você cometeu, assim O que me trouxe na cama Se eu rebelar não tem graça eu tô pegando o cara tentando para a cintura dele ótimo cara só tá encolhendo pancada bicho tá cansando tá apanhando a gente É só a Jeb, Jeb tá mandando essa luta. Cara, eu acho que se Yamaguchi colocasse a mão de trás nas costas, eu ainda acho que ele venceria. Essa é uma luta mais acirrada, porque, pelo amor de Deus, um braço pra dois braços, mas, cara, eu acho que o Yamaguchi vencia ainda. Realmente, eu acho que só no Jeb ele conseguia mandar na luta. Não, tipo, não literalmente a mão nas costas, deixa a mão só pra defesa. Porque senão ele ia ter que ficar muito mais em dia com a movimentação, com as mãos nas costas, mas... A ideia é essa. Penúltimo round. Bom direto, combinação bem forte. Fez o cara ir pra trás bem. Cara, não tá encontrando distância corretamente. Tá apanhando. Tá apanhando. Ótimo. Caramba. Olha aqui como a resposta do Falcão tá sendo muito boa. O cara tentou um cruzado até um pouquinho depois, mas não deixou de ser quase seguido. Mandou-lhe um direto, o cara foi pra trás. Mandou um... O cara mandou um direto receber um... mão da frente. O segundo soco foi um tanto interceptado. Voltou ao normal, mas as respostas estão muito boas. Esse soco foi pesado. O cara tentou chamar a atenção. É aquilo. Ficou balançando, pensava... Quer saber, agora eu vou mandar a mão de trás, irmão da mão da frente, surpresa, adiantou nada. Mas aí, tapão na cara é legal, né? Ótimo, os golpes não correm. Não, não vou mandar as pessoas somut. Pode sentar. Não precisa ir. 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 Não, não. É o que foi? Eu não vou sair ou não, hein? Qual é o campeão, você daí, pô? Ótimo. Um golpe bom. Eu acho que esse na cara é o cara com gulia. É, o bonelli fez bem no uso do trabalho de pernas, hein? Bom. É, tá pra contar pra bicho. Acabou o penúltimo round, vamos direto pro último. Luta cansativa, luta longa. Tá bom que dominou a luta inteira, mas é hora da verdade, hora de decidir. Bom soco. Nossa senhora. Cara, tá ameaçador. O cara tá se projetando bem. Tá lançando ótimos golpes. Isoladamente. O Falcão tá antecipando, saindo dos golpes. Mas tipo, estão um pouco mais certeiros do que estavam em outros rounds. O cara mandou bem. Tá mandando. Ótimo. Tá saindo bem. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Bom golpe. Só entra no golpe. Tá muito firme. Bom golpe do bonelli. Vamos lá. Ouahi. Nossa saiu muito bem. um problema problema que já está em pauta do anel há muito tempo eu não falei antes porque é aquilo não preciso falar mas leva em conta aqui vai ficar evidenciado vai ser aqui é vai ser o que acontece qual é a mão que mais oferece risco do do Yamaguchi a mão da frente porque a mão da frente o boneiro não consegue fazer nada então ele vai fugir da mão da frente vai preferir receber o direto ele vai responder com direto ele vai ser lá toda a parte frontal em decorrência da mão frontal do Yamaguchi que levanta conta que dá escanhotos uma da frente a outra então o cara vai sempre sair para o que seria a direita dele né e o que acontece qual é mão que o boneiro mais está usando é só ver aqui que seria seria esquerda do Yamaguchi que seria direita do boneiro é aí que acontece o qual é a mão mais perigosa do boneiro a mão a mão de trás a mão de trás é a direita dele quer dizer que a esquerda do Yamaguchi Falcão já que é mais perigosa mais usada e e mais versátil no final das contas o preço de combate está se mostrando mais versátil ele vai sempre sair por aqui vai sempre sair por aqui quer dizer que não vai sair por aqui quer dizer que se for o momento que os dois forem na mesma velocidade da mesma direção vamos falar se o Yamaguchi estivesse vendo o cara avançar assim ele é para outra direção o cara se perdia no meio do caminho mas não ele sabia que se chocar ele sabia que o ele ia conseguir deixar o Yamaguchi mais para fora porque é sempre a distância que ele vai então ele não tentar explorar a se mover para outra direção sim obviamente arriscado para um caramba mas tipo se eles fortalecer a defesa e ficar muito atento ele consegue fazer coisa muito surpreendente que ele consegue vamos falar dar um golpe no corpo dentre outras respostas que ele pode adotar cara vai surpreender demais o cara tipo isso são coisas que o bonelli já mapeou é que eu acho que vale a pena falar agora mas são coisas que eu poderia ter falado antes aí que acontece Yamaguchi avança indo mais para frente e se encaminhar mais para fora quando Yamaguchi ele recua ele recua indo mais para trás mas em direção a mão de trás então é como se fosse mais para dentro então situações que o bonelli ele pode tentar libertar um pouco a mais a mão da frente porque ele vai estar mais externo então ele vai ter uma melhor possibilidade de mandar um uns golpes com a mão da frente é tipo pequenas vantagens momentâneas só que o cara não explora né porque fazer o que é é hora de fazer highlight né é isso vamos ao momento que levanta a mão que esse vídeo está demorando aí para terminar eu acho que mais para cá né a não está tirando a luva aqui campeão na NBA cara tipo bonelli ele tinha muita coisa para fazer diferente eu única coisa que eu poderia falar que não deveria fazer tentar mudar base isso que eu pude seguir ele é ficar um peixe fora d'água mas ele é disso sugestões para ele vou falar eu vou dizer que é melhor você ver o que eu falei no react não tenho nada acrescentar agora agora sendo mais com muito mais elaborado que o react análise eu posso falar até mais sobre o Yamaguchi ele veio com uma estratégia muito sólida ele anulou a mão do cara ele recuava muito bem ele fazia muitas combinações bem frenéticas muito dinâmicas tipo coisas que ele poderia fazer diferente é cortar mais pros lados e adotar em certos momentos uma estratégia diferente para dar um nó na cabeça do cara há combinações que ele poderia explorar é nessas situações diferentes porque as combinações que ele fez do jeito que lutou foram excelentes ele poderia fazer outros para surpreender mais aí vamos falar se ele quisesse voltar para a canhota depois cara ele ia deixar o cara o cara já não ia saber mais o cara ia esquecer até o próprio nome tipo o cara ia ficar com nó que ia ficar totalmente refém ele não deveria se deixar ir para as cordas tão facilmente ele tinha que tentar dominar mais mas ele dominou muito bem mas tipo ele não podia deixar um caminho uma possibilidade do cara pensar na hipótese de vencer ele devia fazer ele devia dar um sufoco tão grande tão grande que tinha que fazer o adversário pedir desculpa por pensar em uma forma de vencer é tipo a minha ideia de vitória é por pela dominação é pela humilhação mas tipo foi uma vitória muito boa foi uma luta muito boa adversário meu Deus Damião Bonelli o cara é um titã com quarenta e tantos anos tendo um desempenho desse é tipo da parte técnicas e críticas ele adotar um estilo baseado em força eu não acho uma coisa tão boa mas tipo com a idade que ele tem talvez eu não conseguisse adotar um estilo de velocidade não sei se lutava diferente mas condicionamento do caramba força do caramba coragem do caramba é uma gostava muito bom nessa luta acho que não tem mais nada a falar sobre eu acho que aqui a gente já finaliza espero que vocês procurem saber mais sobre Yamaguchi Falcão eu gosto muito dele como lutador como pessoa como eu já apontei já tive contato com ele família dele tem história ele tem história é um lutador muito 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 bom eu acho que tem ótimas coisas que vocês podem estudar vendo o Yamaguchi Falcão realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram aperta o botãozinho do gostei né me deixem mais contente eu gosto de ver muito os botão de gostei não deixem de compartilhar eu acho que isso é uma coisa extremamente importante para popularizar o canal popularizar o atleta popularizar esse tipo de luta não deixem de ir no canal do que deixou a luta aqui agradeço muito personal bota esse canal do Yamaguchi Falcão realmente um canal dedicado a um lutador que dedica um canal a colocar suas lutas putz e grilo são muito importantes porque ainda todo mundo aqui vai ter o não é todo mundo que ah eu sou muito fã desse cara vou colocar luta no youtube algumas pessoas nem arriscam eu vou deixar a mídia do não deixe de acompanhar tudo tudo se inscreve no canal se inscreve segue no insta onde for deixe de comentar o que vocês acharam se inscreve se vocês acharem que vale a pena ativar o sininho uma coisa que vocês ponderem é aquilo o canal o canal traz um pouco de tudo um pouco de tudo se vocês gostam de uma luta específica em questão de esporte talvez não valha a pena se vocês gostam de um lutador específico uma luta quase episódica em específica vocês vão ponderar se vale a pena ou não é o que eu tenho pra falar isso agradeço por acompanharem por ficarem até aqui qual é meu povo seguinte mandei um insta ai do pessoal tem meu insta ai que era vídeo chama no insta tchau